Abertura De volta com o cenário político TCM, hoje estamos entrevistando o deputado federal Beto Rosado. Neste terceiro bloco, a gente vai trazer a participação de você que está aí, nos assistindo, nos acompanhando. Você pode interagir através das redes sociais que estão aparecendo aqui, embaixo da tela e também por meio do WhatsApp 988028979. Tem informação chegando? A governadora Fátima Bizerra informou nesta terça que uma reunião de governadores com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, nesta reunião foi solicitado um calendário semanal de envio de vacinas e a possibilidade do adiantamento da segunda dose das vacinas contra a Covid, a antecipação dessas doses. Acompanhe. Um dos principais pontos tratados aqui na reunião do Fórum dos Governadores com o ministro Marcelo Queiroga foi exatamente o calendário de entrega de vacinas aos estados. Nós solicitamos ao ministro que fosse divulgado urgentemente um calendário objetivo, quantas doses de vacinas semanalmente cada estado vai receber, a necessidade, repito, de acelerar a entrega dessas vacinas, portanto, o cumprimento desse calendário, para que nós possamos, se Deus quiser, chegar naquela cobertura vacinal, que é em setembro, vacinando as pessoas a partir dos 18 anos de idade. Outro ponto muito importante tratado aqui também foi sobre a antecipação da segunda dose. O Ministério da Saúde ficou exatamente de dar uma posição para todos os estados com relação a esse pleito que é a antecipação da segunda dose da vacina. Pois é, essa questão da vacina Covid continua preocupando, né? Porque aqui em Mossoró, por exemplo, já está aí uma suspensão parcial, né? Dessa vacinação parcial porque já não estão mais aplicando a vacina Covid para a primeira dose. Quem está precisando tomar a segunda dose pode ir e vai tomar aí a sua segunda dose normalmente. Agora, para a primeira dose, existe aí uma falta, ausência de doses aqui no município, né? Tinham poucas doses hoje, doses da Janssen, né? Que é de dose única e foram aplicadas durante esta terça-feira no ginásio do SESI. Então, vamos aguardar como é que fica essa questão das vacinas aqui no nosso estado, em todo o Brasil. Sobre a antecipação, é importante chamar a atenção, né? A antecipação da D2, que é preciso haver as confirmações científicas para que isso aconteça, né? É preciso ter ali estudos que comprovam a eficácia da vacina, ela sendo antecipada. E a gente, claro, está observando tudo isso e vai trazer essas informações para você que nos assiste. Com a repercussão nacional de agressão do DJ Ives contra a sua esposa, é importante lembrar que aqui em Mossoró, qualquer mulher pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal. Quem repassa a informação de como denunciar é a GCM Lilian Cíntia. Me chamo Lilian Cíntia, sou Guarda Civil Municipal, faço parte da Patrulha Maria da Penha e é muito importante informar a todas as mulheres mossoroenses que estamos disponíveis todos os dias, 24 horas, através dos canais 153 e também o WhatsApp 98631-7000. Em caso de violência doméstica, denuncie. Tá aí, em caso de violência doméstica, denuncie 153. É fácil se você vir alguma situação neste sentido, você que nos assiste, você mulher, está sofrendo algum tipo de agressão, denuncie. Existe a Patrulha Maria da Penha na Guarda Civil Municipal para que essas ações possam ser também combatidas. Vamos voltar à nossa entrevista com o deputado federal Beto Rosado. Temos já aqui muitas participações, viu, deputado? E a gente agradece a interação de vocês que estão aqui enviando mensagens. Vamos começar aqui pelo Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Fala aqui do contato do deputado com líderes comunitários. Cobra aqui a visita do deputado. E o neto do Nova Betânia fala aqui sobre o que o deputado diz sobre aumento abusivo da gasolina. Muito bem, Vandúvio. Raimundo Nonato, eu quero lhe dizer, Raimundo, já estou fazendo muitos contatos. Eu tenho sempre muitos amigos no movimento comunitário, é um movimento muito importante para a gente estar bem próximo à população. Ontem, não, domingo eu estive lá no Espinto, no campeonato de futebol. Eu quero fazer um amplo programa no esporte moçoroense. Estou iniciando um trabalho desse nível. Vou chegar até você, fique tranquilo. A neto da Nova Betânia, eu retomo aquela discussão que nós estávamos tendo aqui a respeito do ICMS, do querosene de aviação. O nosso ICMS para a gasolina, para o diesel, cobrado pelo governo do Estado, precisa ser revisto, precisa haver uma redução, porque o governo federal, inclusive, fez a parte dele. Diminuiu bastante a tarifa cobrada, reduzindo muito a carga tributária. E o governo do Estado, eu sei que precisa ter arrecadação, precisa oferecer serviços de qualidade, de saúde, de educação, mas não pode colocar todos esses serviços nas costas do contribuinte através do preço do combustível. Nós precisamos que a governadora venha discutir esse tema, porque ela é efetivamente a responsável pela mudança de tarifa, e a gente precisa de uma redução. Nós não podemos pagar um valor tão alto. Eu sei que a Petrobras tem as políticas dela que é muito reservada, é difícil você discutir com ela essa política tarifária. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei aqui na Câmara Federal, que buscava diminuir o preço do combustível através do momento em que o preço caísse, o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Só que esse preço, infelizmente, já começou a subir de novo. A Petrobras, ela tinha uma política de manter essa tarifa. Quando o preço caiu bastante, ela segurou o valor alto, dizendo que estava cumprindo uma regra dela para diminuir o rombo que ela ficou no passado, quando o preço estava muito alto do barril. E aí ela segurou o preço e não repassou isso para o consumidor final, mas agora nós não podemos pagar um preço de 6, 7 reais no litro de diesel de combustível. Então, eu vou estar aqui vigilante, quero me debruçar sobre esse tema aqui na Câmara Federal e vou, com certeza, retornar aqui a você, Vanduva, retornar à nossa população moçorãense, à população do Rio Grande do Norte, com novidades sobre esse tema. Agora, Vanduva, eu queria aproveitar rapidamente uma informação que me chegou agora, enquanto eu estava dando a entrevista para você. A Prefeitura de Mossoró suspendeu mais uma licitação de 2,8 milhões, que era para a compra de aparelhos ventiladores para as UPAs do Alto do São Manuel e do Santo Antônio. E não eram só ventiladores, eram mais de 283 itens, desde ar-condicionado, a questões, birô, papel, oxímetro, alguns equipamentos de combate à Covid. Então, peça ao prefeito que ele poderia até vir com a justificativa de dizer, não, eu estou cancelando as licitações que iniciaram no governo anterior. O meu governo vai abrir processos novos. Mas ele está abrindo processos novos, licitações a partir do atual governo e cancelando posteriormente. E quem está perdendo com isso? Quem perde é a população. Então, peço acessibilidade. Não vamos transformar isso em uma questão política. Quem perde é a população e a população tem que estar vigilando. Peço a todos, os cidadãos monsauroenses, que estão ficando prejudicados com esse tipo de ação, que cobre da prefeitura, vá lá no Instagram, vá lá nos portais, o prefeito gosta muito de rede social, e faça a cobrança. Cadê os recursos? Que estão chegando ao município e não estão sendo transformados em equipamentos que deveriam ser destinados à população. Era essa a minha última muito recada. Vamos continuar aqui. Temos tempo, deputado. Inclusive, sobre a questão do ICMS do Estado, quinta-feira vamos entrevistar aqui o Carlos Eduardo Xavier, que é o secretário de Finanças aqui do Rio Grande do Norte. E sobre essa questão a gente vai também levar a pergunta ao Executivo Municipal. O Ranieri Fernandes pergunta aqui sobre a conclusão do calçamento do Monsenhor Américo. O senhor conseguiu verba para os bairros de Mossoró. O que o senhor sabe sobre essa questão do Monsenhor Américo, deputado? Mesma situação, Ranieri. O dinheiro está disponível através da Caixa Econômica, que recebe o projeto da Prefeitura, mas o Poder Executivo, infelizmente, está cancelando todos esses processos licitatórios. Vamos acompanhar, vamos cobrar. Se essa questão continuar, precisar acionar algum órgão fiscalizador, o Ministério Público, vamos acionar. Precisamos é que chegue. Esses calçamentos foram todos, a maioria deles escolhidos pela população através do Participa Mossoró, que eles iam para a internet e faziam a seleção das regiões mais necessitadas. E saíram as regiões periféricas, a gente fez visitas e realmente está tendo essa necessidade, nós estamos cobrando. Isso não é problema só do atual governo, pode acontecer também e pode acontecer em qualquer outra situação de governo, mas vamos pedir a sensibilidade do atual gestor para que ele faça essa execução da forma mais rápida possível. O Niel do Sumaré participa, dizendo que está acompanhando aqui a nossa entrevista. Muito obrigado. Sempre na audiência, o Niel. O Bira Gurgel, ele está perguntando aqui, na verdade está falando aqui, peço encarecidamente para que o senhor olhe com carinho o bairro Van Rosado, para que possa fazer a duplicação da principal do nosso bairro, por ser um dos maiores da cidade, uma emenda parlamentar. Um abraço para a Niel. Valeu, Niel. Estamos juntos. O Bira, do Van Rosado. Já colocamos um recurso muito elevado para fazer toda a pavimentação da principal do Van Rosado, já foi concluída na gestão anterior. Colocamos também um recurso para a unidade de pronto-atendimento que já está funcionando lá do Van Rosado, foi emenda parlamentar do deputado Beto Rosado. E essa duplicação, o sonho que eu tenho é fazer uma nova via que passe o Rio Vossoró. A gente tem ali a Leste-Oeste muito congestionada. O trânsito, quando estão funcionando as duas universidades, a UERN e a UFESA, é intenso, lento. Muitas vezes a pessoa perde uma aula, perde de chegar no comércio, porque realmente aquela região ali está precisando de mais uma passagem do rio ali do Van Rosado até, por exemplo, as Barrocas, né? Vizinho ao Santo Antônio, que é uma área muito populosa. Então, eu vou trabalhar aqui em Brasília para que a gente faça um projeto. Não é barato, acredito que custa algo em torno de 20 milhões de reais, mas a gente vai fazer um esforço para incluir isso aí no programa do governo federal. Aproveitando também, eu disse no começo da entrevista que o governo federal abriu para nós fazermos as indicações na lei de diretrizes orçamentárias, o que o governo irá executar no próximo orçamento. Além da inclusão do Cinturão das Águas do Rio Grande do Norte, que é um sonho que a gente tem que sonhar, eu também solicitei a duplicação da BR-304, incluir o pedido de duplicação, para que exista essa rubrica, que o governo possa criar esses investimentos, possa fazer os estudos para a duplicação da 304, e também a criação da estrada do Cajueiro, que é a BR-437. Ela já está federalizada. Nós já fizemos algumas ações junto ao DENIT, que fez pelo menos aquele primeiro piso, o primeiro pavimento de barro, melhorou a estrada, mas a gente precisa garantir o asfalto dessa estrada, porque é uma região importante para o desenvolvimento da fruticultura, dessa região, a produção de cimento que tem aí na região de Barauns, principalmente. Participa, interage conosco aqui, falando sobre gasolina. O João, diretor da UPA, também dizendo que está acompanhando aqui o nosso programa. Tem uma questão que acabou de ser aprovada aí, que é o PL 6726-16, que acaba com os super salários no funcionalismo público. Essa informação chegou aqui até nós, e o senhor já repassou aí nas redes sociais, dizendo que vai gerar uma economia de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Explica para a gente sobre esta aprovação, deputado. Vamos ver, esse é um projeto extremamente importante. Infelizmente, no Brasil, existem os super salários de magistrados, de políticos, de servidores, que ganham 80 mil, 90 mil, 100 mil reais, e isso é um tremendo absurdo. A gente quer que existe um teto, que o teto não possa passar do salário do presidente da República, e que isso vá gerar essa economia. Temos que acabar com esse super salário. Então, a gente já tem um país que há um desnivelamento de classes sociais muito alto, e a gente não pode estar fomentando mais ainda esse desnível que existe. A gente tem que estreitar, e esse projeto, com certeza, é um projeto importante para esse estreitamento. Foi aprovado e eu votei favorável. Lembrando que é para impedir os salários acima do teto, que hoje está em 39.293,32 reais. Além de criar regras para evitar abusos em pagamentos de indenizações ou ressarcimentos, e gerar economia para os cofres públicos. Deputado, o nosso programa já está chegando aqui ao finalzinho. A gente tinha ainda outros assuntos, principalmente com relação à Brasília, como é que está o clima com relação à CPI. E a gente agradece a disponibilidade do senhor de vir conversar conosco nesta noite aqui no cenário direto de Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, sempre uma excelente entrevista, sua audiência sempre muito qualificada, participando aqui conosco. Como eu prometi, no começo da semana, vim para Brasília e coloquei aqui o Congresso. Olha, vou dar entrevista aqui do nosso gabinete, diretamente mostrando o Congresso Nacional. Foi muito boa a participação, o seu convite, e eu fico muito feliz de estar aqui me correspondendo com os meus irmãos Mossoróens. Sempre que você precisar para a gente discutir as pautas atuais, as pautas que a gente precisa criar para o desenvolvimento do nosso Estado, estarei à sua disposição. Muito obrigado a você e a todos que fazem a TCM. Seja sempre bem-vindo, deputado federal Beto Rosado, do Progressistas. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que amanhã a gente volta aqui, 7h25 da noite. Até lá. Um abraço. Tchau.